Júnior volta agora ao vivo com a gente porque é o seguinte pessoal, a comunidade terapêutica Rosa de Saron, que ajuda na ressocialização de mulheres na sociedade, está precisando de doações para continuar com os serviços. O Patriota já está na tela, dividindo com a gente aqui. Patriota, como as pessoas podem ajudar, né, essa comunidade? Pois é, Ana, a comunidade terapêutica Rosa de Saron, que fica no Alto do Moura e atende aí mulheres, é um trabalho muito importante de ressocialização, várias mulheres são atendidas e essa comunidade está precisando aí de todo tipo de doações, roupas, alimentos, calçados, todo tipo de doação, bem-vindo para ajudar nesse trabalho da comunidade terapêutica Rosa de Saron. Nós conversamos com a coordenadora lá da comunidade, que é a Jane Sueli Silva, e ela vai explicar para a gente como é possível ajudar, né, fazer as doações. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os ouvintes. E hoje aqui, nós temos acolhidas aqui no Rosa de Saron, 30 mulheres. E quais serviços são ofertados aí na comunidade? Nós oferecemos um tratamento de um ano, né, nove meses, é para tratar da abstinência delas, elas aprenderiam a administrar a crise de abstinência quando houver. E mais três meses, elas, a gente vai tratar da ansiedade delas, né, e os trabalhos ofertados, é terapia ocupacional, que nessa terapia tem, é, trabalhos manuais, no que elas se identificarem, elas fazem. Também tem, também tem cursos profissionalizantes, é, do SEBRAE, SENAC, SENAI, e outras entidades. Ô, Jane, o centro tá precisando aí de ajuda, né, pra se manter, é, de quais tipos de doações vocês precisam e como é que as pessoas podem ajudar? Bom, a gente precisa de tudo que é doação, né, doação de roupa, calçado, é, alimento, material de limpeza, de casa, higiene, pessoal, e, é, tudo, tudo de doação. E também tem a parte financeira, né, que temos as despesas mensais, e que temos uma conta na Caixa Econômica, e a caixa é 0051, Operação 013, e a conta poupança é 19839, dígito zero, em nome do Centro de Recuperação Rosa de Saron. E o PIX, é CNPJ 05, 562, 306, 1000 ao contrário, 55. Perfeito, ô, Jane, vamos reforçar o endereço, né, caso as pessoas também, é, se interessem aí, e ajudar, o trabalho aí da comunidade terapêutica Rosa de Saron, e também tem algum telefone pra contato? Sim, é, que as pessoas que querem vir visitar, e eu acho muito bom quando as pessoas vêm conhecer pessoalmente, porque elas gostam muito, e elas, quando falam com as meninas, elas dizem que foram mais ajudadas do que ajudaram. Então, venham, né, eu convido a todos a vir, nos visitar, conhecer, o endereço é Rua Rosa de Saron, número 253, bairro Alto do Moura, fica por trás da Escola Municipal Mestre Vitalino. Tá certo, tem um número pra contato, pra gente passar aqui pra nossa audiência? É o 3722 7428, e o 99767 7673. Perfeito, Jane Sueli Silva, coordenadora da comunidade terapêutica Rosa de Saron, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito bem, ouvimos aí a Jane Sueli Silva, né, que é coordenadora da comunidade terapêutica Rosa de Saron, inclusive tem duas mulheres acolhidas lá pela comunidade que estão grávidas, né, então também roupas para bebês também são bem-vindas. É um trabalho muito importante, a comunidade, né, como eu já reforcei, fica no Alto do Moura, aqui em Caruaru, ou então quem puder ajudar, né, fazer doações para que o trabalho possa continuar, que é um trabalho de ressocialização muito importante aqui na cidade. Ana Rebeca Passos. Obrigada, patriota, vale muito a pena, né, ajudar essas mulheres, né, que estão realmente precisando de ajuda. Obrigada, patriota, pelas informações. Até daqui a pouquinho. Olha, pelo nosso WhatsApp.